Salve, salve galera, Dom Leon de volta aqui para a parte 2 da atualização. Olha, eu vou dizer que é 1.71 já que a Elexi, semana passada era 1.69 e a Elexi resolveu botar 1.70. A Elexi não sabe contar, a gente já falou isso. Eu vou falar que é 1.71, só que talvez a Elexi coloque 1.72. Eu também não vou fazer previsão de dia que vai ser lançado porque, pô, normalmente eles lançam de domingo para segunda ou de segunda para terça. Aí, pô, me perguntaram no vídeo passado quando que ia ser lançado. Eu cheguei e respondi, ou vai ser na madrugada de domingo para segunda ou de segunda para terça. Acabou que a Elexi resolveu lançar na segunda-feira de manhã. Aí eu falei, pô, Elexi, está afim de me fuder, mano? Pô, brincadeira, não faço mais previsão também, não. Então, vamos lá. Heróis, 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 heróis. Quem foi aquela bonitinha? Olha, é a Murphy mesmo. Olha como é que ela está agora. É tipo uma medusa mesmo. Mudança brusca na aparência da Murphy. Primeira habilidade dela, das cobras, como a gente tinha falado. Olha, ela lança as cobras e deixa os inimigos estáticos na área. Segunda habilidade, eu não lembro o que essa faz. Eu tenho que tirar de novo. Mas eu acho que isso diminui o escudo por 10 segundos, se eu não estou enganado. Olha isso. A habilidade que cura. E se tiver com o HP cheio, ela causa dano, né? Olha, beleza. E a última habilidade dela é passiva. Olha como é que ela... Ah, é dançarina também. Já não bastasse a Julie dançando. Polidance agora tem uma dançarina. A Bibi, a Bibi. Ai, ai. Que beleza, hein? A Elec só inventa. Só inventa. Então, beleza. Murphy. Está aí a mudança da Murphy. E vamos olhar os novos heróis. Eu falei, não, não, não. Primeiro, antes de olhar os novos heróis, vamos olhar o Lee. O Lee agora ganhou duas fases aí, ó. Vai ser a 9.4 do Elite e a 2.2 do Lendário. Ou seja, vai dar para conseguir pedra dele mesmo quando você é level baixo. E o Lee é um bom personagem, galera. Essa aí não é um horror que excelente, mas é um bom personagem, sim. Vamos, 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 vamos. A Sul. O da Sul. 14.4 do Elite. E 2.4 do Lendário. Ou seja, também vai dar para conseguir pedrinhas da Sul logo no começo. Tudo bem que em uma fase, você juntar 30 pedras, isso vai demorar tempo pra cacete. Mais duas vizinhas para pegar pedras da Sul. Bacana, gostei. E agora sim, vamos. Jhaoshan. Jhaoshan é uma garota. É, tem Xan no nome, né? Mas sei lá, eu achei que poderia ser um homem. A primeira habilidade dela, então, vamos lá. Ela aparece atrás e vai causando dano no inimigo alvo. Ah, mas ela não volta. Ela vai e fica, né? Vai e fica. Habilidade 2. Partiu o coração. Aí vai causando dano. Ah, mas o dano não é tão alto. Mas causa sangramento durante um período de 8 segundos. Pode fazer uma baita diferença. Quem sabe ela não combi com uma mira, né? A mira botando burning. O cara tomando sangramento e burning. E a mira ainda vindo com aquele golpe que dá crítico. Puta merda, mano. Pô, vai ser uma baita combinação. E essa é a personagem do mês, hein? Então vai dar pra botar pelo menos umas duas estrelas nela com o que vocês ganharem de pecinha. Talvez até 3, dependendo do VIP de vocês. Habilidade 3. Habilidade 3. Não, K-pop não. É para, para. Ela só mexe os braços. E vamos para o Edwin. 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 Primeira habilidade dele aí. Demora para castar, hein? Ele tira os personagens da tela e volta causando dano. Que louco, mano. É uma sistêmica completamente nova. Lança mágica. Bate em área. Interessante. É aquele que eu tinha falado que era o ataque comum dele. Agora o ataque comba com turn up. Aí, ó. Segura um bom tempo no ar. Segura um bom tempo o adversário no ar. E se tiver um turn up de algum personagem, segura mais tempo ainda. Turn up, como vocês sabem, deixa ele por um tempo sem fazer ataques, né? Olha só. Mais um dançarino. Primeiro homem dançarino. Dançando com um bombolê de energia. Meio perigoso isso aí, né? Pode cortar você. Interessante. Interessante. Essas mudanças que a Elex nos proporciona. Proporciona. Três personagens aí. Dois novos e um modificado. Então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí das atualizações. Deixa eu ver. Também teve mudança no chat, né? Vamos ver como ficou esse negócio de mudança no chat. Ah, é pra grupo. É além dos grupos. Eu não tenho nenhum grupo, então não tem nem como mostrar isso pra vocês. Tem mais, tem mais. Eu não lembro agora se tem. Ou eu não mandei entrar aí. Agora sim. Vamos lá. Coração Dragão não tem como mostrar nada pra vocês. Porque eu não sou level 60 nessa conta ainda. Então, eu acho que tá feito. Eu acho que é isso. Ah, sim. Só de zoeira eu vou transferir o reino. Só pra mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver em qual reino que eu tô. Eu tô no reino... No reino de... Nossa, eu tô no limite do reino do grifo. Voltar. Eu vou mudar de feudo, então. Vamos lá. Relocação. Mudança precisa. Ou não. Mudança precisa. Não. Transferir reino. Eu vou mudar pro Fênix. Porque o Fênix é o... O que eu uso lá na minha conta principal. Nossa, caiu no meio de uma porrada de gente. Caralho. Caiu no limite do mapa, mas caiu no meio da porrada de gente. Aí vocês podem ver, ó. 72 horas pra eu poder mudar de novo. E se eu quiser alterar agora, eu não posso. Eu não posso fazer nada. Nem por diamante eu consigo fazer essa troca. Será? Olha, eu pude. Ué, que estranho. Por que muda? Não era pra... Pra eu poder mudar só depois de 72 horas? Entendi isso, não. Alterar. Vou voltar pro Fênix. Ah, eu tenho que pagar 3 mil agora. É, melhor esperar 72 horas, né? É, galera. Vocês viram aí. Ou 3 mil. Ou esperar 3 dias. Melhor esperar 3 dias, né? Então era isso, galera. Que eu queria trazer pra vocês. Essas novidades aí que vão vir na atualização 1.71. Que talvez a Elex chame de 1.72. Ou chame de 1.... Um ponto a Elex que quer. Seja lá o que for, mano. Porque a Elex que decide. Ela que sabe. Ela é que é a produtora e desenvolvedora e divulgadora do jogo. Então eles que decidem. O que eles falarem tá certo, né? Mas a gente sabe que eles não sabem contar. Então, galera. Foi isso. Abraços a todos. Deixa aquele like maroto aí. Se vocês curtiram as atualizações. Comentem nos dois vídeos. O link do primeiro vídeo vai tá aí embaixo. Tudo bem. O vídeo foi lançado há uma hora atrás. Foi lançado às duas. Esse tá sendo lançado às três. E mais tarde vai sair o vídeo da... Da série de... Começando do zero aqui do canal. E o vídeo do V-Gears que eu tinha anunciado que sairia quinta. Não vai sair quinta. Infelizmente. O vídeo já está gravado há um tempo. Tanto a parte 1 quanto a parte 2 já tá gravado faz um tempo. Mas eu e o Rafa... Como teve a atualização, a gente vai trazer esse vídeo pra vocês só na sexta. Como a gente tinha falado. Se a atualização viesse pra gente apresentar na quinta, o herói seria na sexta. Se a gente tivesse a atualização na sexta, o herói seria na quinta. Então tá aí, galera. Teve a atualização. Então o herói fica pra amanhã. Amanhã tem os vídeos do Gears às duas e às três da tarde. Espero que vocês curtam também. Então, galera. Foi isso. Abraço e eu fui. Tchau.